Olá, tudo bem? Para dar continuidade ao nosso curso a respeito da reforma trabalhista, eu estou aqui agora para falar um pouco sobre as regras que foram alteradas em relação ao trabalho da mulher e uma rápida menção, uma questão pontual relativa aos uniformes. Muito bem, em relação ao trabalho da mulher, nós tivemos alterações quanto a dois aspectos, atividades insalubres e intervalos. Antes de tratar desses aspectos, entretanto, é preciso rememorar brevemente alguns pontos, só uma rápida contextualização. Até 1988, pode-se dizer que o tratamento dispensado à mulher, a proteção que se concedia à mulher no âmbito das relações de trabalho, partia de uma premissa. E qual era? A sua inferioridade diante do homem. A mulher era protegida enquanto ser inferior. E por ser inferior, o tratamento que se concedia a ela, essa proteção que se concedia a ela, era muito parecida, muito próxima da proteção que se concedia às crianças. Então, por exemplo, até relativamente pouco tempo, na verdade, em 1989, se admitia expressamente que o marido pudesse ter a iniciativa de romper o contrato de trabalho da mulher, se reputasse prejudicial aos vínculos familiares. Então, se ele chega em casa e o jantar não está pronto porque a mulher está trabalhando, fazendo hora extra, ele podia ir lá e ter a iniciativa de romper o contrato de trabalho. Olha, evidentemente isso não faz mais sentido hoje, mas note que para as crianças, para os menores, na verdade, em que se autoriza o trabalho, essa possibilidade ainda existe. A possibilidade dos seus responsáveis terem a iniciativa de romper o contrato de trabalho. Se, por exemplo, se entender que é prejudicial a sua formação moral. O fato é que, em 1988, nós temos aí uma virada, um turning point, em que são lançadas as novas bases para o regime de proteção ao trabalho da mulher. Então, a premissa que se instalou no lugar dessa, no regime anterior, foi não mais, evidentemente, a da inferioridade da mulher, pelo contrário, foi a da igualdade, evidentemente. Especialmente no artigo 5º, caput da Constituição, e também no seu exílio primeiro. Está bem claro. Então, em razão dessa igualdade, a proteção que se passou a conceder a mulher nesse contexto foi uma proteção ou uma tutela antidiscriminatória. Um exemplo que eu gosto de citar em relação a esse aspecto é o que ocorre quanto ao artigo 373-A, que traz uma série de previsões relacionadas a essa preocupação antidiscriminatória. Por exemplo, a de não apresentar anúncios que façam referência ao sexo, por exemplo. A Lei nº 9.029, de 1995, que traz uma expressa vedação, por exemplo, de exigência do atestado de gravidez. Então, há uma preocupação com relação ao ingresso da mulher no mercado de trabalho. Com relação ao seu salário, e a Lei nº 13.467, nesse aspecto, aliás, trouxe uma previsão interessante no artigo 461, que é a da multa por eventual discriminação, em relação da disparidade salarial. Coisa que veremos mais adiante. Muito bem, em relação a essas atividades insalubres, é preciso ter em conta que nós tivemos aqui uma espécie de pêndulo. Então, nós tínhamos uma vedação, vamos dizer assim, quase que absoluta no artigo 394-A. Depois, com a Lei nº 13.467, nós tivemos uma abertura, também quase que absoluta. Depois, agora, com o advento da medida provisória 808, nós estamos diante de uma espécie de equilíbrio, uma posição mais equilibrada. Houve duras críticas à redação da Lei nº 13.467, nesse aspecto. Vamos às redações para podermos comentar brevemente. Antes da Lei nº 13.467, nós tínhamos o artigo 394-A, introduzido pela Lei nº 13.287, de 2016. Esse artigo dizia, como podemos ver aqui na tela, a empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durará gestação e lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Muito bem, então havia uma devidação plena, que naturalmente se destinava não só à mulher, mas ao nosso futuro, uma proteção que se concedia a ambos. Nesse contexto, nós tivemos uma evolução. Na verdade, na minha percepção, uma involução, que curiosamente resultava de uma pressão exercida também por entidades de defesa dos interesses da mulher, que tinham uma preocupação com relação ao acesso ao mercado de trabalho, em alguns segmentos. Muito bem, aí a Lei nº 13.477 trouxe uma nova redação ao dispositivo. E o que passou a dizer? Sem prejuízo de sua remuneração, nessa incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durará gestação. Então, quando se tratasse de grau máximo, não havia dúvida, a mulher não poderia trabalhar. Por outro lado, se fosse atividade insalubre em grau mínimo ou médio, a mulher só deixaria de trabalhar se apresentasse um atestado. Então, ela era obrigada a trabalhar, mesmo em atividades insalubres, em grau mínimo ou médio, e só poderia deixar de trabalhar, só poderia se eximir desse trabalho, se apresentasse um atestado que assegurasse essa incompatibilidade. Muito bem. Na terceira situação, nós tínhamos atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança, que recomende afastamento durante a lactação. Então, durante a lactação, a mulher poderia trabalhar em qualquer atividade, mesmo insalubre em grau máximo. Ela só deixaria de trabalhar se exibisse o atestado. Muito bem. Houve agora, com a aprovação da medida provisória 808, uma mudança bastante significativa. E como é que nós podemos resumir essa mudança? Aqui nos slides, me parece que fica bem claro. Se a atividade for insalubre em grau máximo, não existe a possibilidade de trabalho, enquanto durar a gestação. Não mudou nada nesse aspecto. Agora, se for em grau mínimo ou médio, aqui houve uma inversão. A mulher só pode trabalhar se apresentar o atestado de saúde. Em relação ao período de lactação, manteve-se essa ideia de que, em qualquer grau, ela vai se eximir do trabalho quando apresentar o atestado de saúde. Então, nós temos uma posição um pouco mais equilibrada. Evidentemente, vai ser necessário pagar o adicional de insalubridade quando ela eventualmente desenvolver essa atividade insalubre mediante a apresentação do atestado. E, em relação a isso, não houve outras mudanças significativas. Quanto à questão do parágrafo terceiro, o que nós temos aqui é só o esclarecimento de que quando não for possível, vemos aqui na tela, que a gestante lactante seja afastada, a hipótese será considerada como gravidez de risco. E aí vai ensejar a percepção do salário maternidade durante todo o período de afastamento nessas situações em que ela não puder desenvolver a sua atividade. Quanto ao intervalo, ou melhor, aos intervalos, nós temos dois aspectos. O intervalo para a amamentação e o intervalo pré-prorrogação de jornada. Quanto ao intervalo para a amamentação, o artigo 396 da CLT assegurava a mulher, ainda segura, duas pausas, dois descansos, com o objetivo de permitir o aleitamento materno até a criança completar seis meses. Que é o período em que, de fato, a OMS recomenda como desejável o aleitamento. Nesse período, até a criança completar seis meses, é importante lembrar, claro, que 120 dias desse período vão ser licença maternidade. Então, ela só vai, na verdade, trabalhar se a empresa não aderir ao programa empresa cidadã nos dois meses posteriores. E se isso, de fato, ocorrer, aí ela tem direito a esses dois períodos de descanso que vão ser de meia hora cada um. Muito bem. Esses períodos de descanso, segundo o parágrafo que foi introduzido pela Lei 3.467, o parágrafo segundo, esses períodos vão ser definidos em ou por meio de acordo individual entre a mulher e o empregador. Então, antes, a jurisprudência entendia que só a negociação coletiva poderia redefinir esses parâmetros. Agora, não. Agora, isso pode se dar, deve se dar também por acordo individual. O que acontecia com muita frequência na prática era a reunião desses dois intervalos em um período único. era isso que ocorria. E, antes, a jurisprudência, nós podemos ver aqui um precedente que eu juntei, dizia da possibilidade de ocorrer esta, vamos dizer assim, conjugação, essa conversão em um período único mediante de negociação coletiva. Agora, a lei parece admitir a possibilidade de haver a unificação por meio de acordo individual. Um intervalo que desaparece é o intervalo previsto no artigo 384. O artigo 384 dizia que, em caso de prorrogação de jornada, a mulher teria direito a um intervalo de 15 minutos. Esse intervalo tinha caráter suspensivo, ou seja, não era computado na duração do trabalho. Durante muito tempo se discutiu a compatibilidade desse preceito com o texto constitucional, se ele teria sido ou não recepcionado. Para resumir a história, o TST, num voto prevalente do ministro Lívia Sgandra, entendeu que era compatível por entender que a própria Constituição admitia essa distinção entre homens e mulheres, por exemplo, para efeito de aposentadoria, partindo da premissa de que o trabalho da mulher seria mais desgastante do que o trabalho do homem, a justificar uma diferenciação, portanto. Depois, isso foi referendado pelo Supremo, essa compatibilidade com o texto constitucional. Os homens eram privados do direito a esse intervalo, que só era concedido especificamente às mulheres. Esta era uma regra que estava nessa zona cinzenta, entre aquelas que decorriam, aquelas normas que decorriam da proteção da mulher, partindo da premissa da sua inferioridade e essas regras que partiam da premissa de que a mulher tinha características biofísicas específicas. A justificação do Supremo e do TST pareceu caminhar no sentido de situá-las na segunda situação. De todo modo, o legislador entendeu que seria o caso de simplesmente suprimir, o que, a meu juízo, parece, de fato, atender aquilo que são as características atuais desse regime de trabalho em que para a mulher não me parece que seria sequer benéfico conceder ela um intervalo que iria fazer projetar o fim da jornada em mais 15 minutos, o que muitas vezes não era desejável para a própria mulher. E, para concluir essa nossa aula, muito rapidamente, nos resta uma referência aqui ao artigo 456-A que trata de alguns aspectos em torno do uso de uniformes. O primeiro aspecto é o que está no caput do artigo 456-A e o caput nos diz essencialmente que quem vai definir o padrão de vestimenta no ambiente de trabalho, em primeiro lugar, é o empregador. Claro, o dress code, como se costuma dizer, faz parte do poder diretivo do empregador e também do seu juiz variante. ele pode alterar eventualmente. Então, se o sujeito trabalha em uma loja de ternos, o empregador pode exigir que lá ele esteja trajado dessa forma, uma exanterna e gravata, por exemplo. No banco, houve uma decisão do TST em que se reconheceu que o banco poderia exigir o uso da gravata por parte daqueles que trabalhavam lá. Isso poderia fazer parte do seu dress code. O empregador define e pode redefinir, pode mudar eventualmente, desde que, é claro, não exponha ao empregador algum tipo de constrangimento, não sejam trajes que sejam contrários aos bons costumes, enfim. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o 456A segue dizendo que lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionada à atividade desempenhada. Bom, qual era o problema que havia aqui? O problema que havia aqui dizia respeito a esses casos de pessoas que trabalham, por exemplo, nessas grandes redes atacadistas no Extra, Casa Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio. E aí, essas pessoas usam camisetas realmente brancas com logomarcas de várias empresas parceiras, fabricantes, por exemplo, eletrodomésticos, de eletrônicos. Então, a camisa escrita Sony aqui ou Samsung, Vivo, Claro, contendo propagandas de outras empresas parceiras. A jurisprudência do TST, podemos ver aqui desse julgado, por exemplo, dizia que não poderia o empregador exigir do empregado a utilização desse tipo de roupa, de vestimenta, que isso ofenderia o seu dia de imagem. O empregado viraria uma espécie de autorambulante e, portanto, ele teria direito a organização por danos morais. É o que nós vemos de vários precedentes entre os quais esse que eu apresento aqui na tela. Agora, não. Agora, o 456A caput é bem expresso e diz que, efetivamente, não há qualquer lesão moral. Então, o empregador pode, sim, apor. Muito bem. O primeiro aspecto diz respeito a esses pontos. O segundo está no parágrafo único desse artigo 456A e trata de um ponto que também já frequentou a jurisprudência que concerne a questão da responsabilidade pela higienização dos uniformes. No tocante a esse aspecto, nós temos que considerar o princípio da alteridade positivado no artigo 3º da CLT, segundo o qual, como nós sabemos, o empregador não pode transferir para o empregado direto ou diretamente, total ou parcialmente, os riscos da atividade econômica que desenvolve. Muito bem. Sob essa premissa, sob essa perspectiva, a nossa jurisprudência evoluiu, vamos dizer assim. Num primeiro momento, a jurisprudência simplesmente dizia que a responsabilidade pelos custos da higienização dos uniformes era do empregador. Aqui, por exemplo, um precedente do Misco Catuputo Bastos dizendo isso, que a SDI 1 teria uniformizado o entendimento no sentido de que as espessas realizadas pelo empregado com lavagem e higienização de uniformes deveriam ser suportadas pelo empregador. De forma genérica. Depois, a jurisprudência evoluiu para dizer que, na verdade, se porventura o empregado pudesse lavar essas roupas juntamente com as suas roupas comuns, vamos chamar assim, os uniformes podendo ser lavados junto com as suas roupas do dia a dia, não haveria que se falar em transferência dos riscos, porque não haveria custos adicionais a serem suportados pelo empregado. Muito bem. Essa distinção que a jurisprudência passou a fazer mais recentemente foi incorporada à lei. O parágrafo único, no fundo, reproduz exatamente esse entendimento. O que podemos dizer é o seguinte, em suma, regra geral, a responsabilidade pela lavagem, uniformização, higienização dos uniformes é do empregado. Esses custos devem ser suportados por ele. Essa é a regra geral. Excepcionalmente, entretanto, a responsabilidade vai ser do empregador quando? Quando a higienização exija procedimentos ou produtos diferenciados dos utilizados para a lavagem, higienização das vestimentas de uso comum. Então, se ele precisar usar um alvejante específico ou em uma quantidade muito significativa, ele, então, vai fazer jus a um ressarcimento pelos gastos que ele tenha nisso. Aí, é claro, tudo isso à luz do princípio da alteridade. Dessa forma, nós chegamos ao fim também desta nossa breve aula a respeito desses dois tópicos que foram objeto da Lei 13.467. Novamente, agradecendo a sua paciência, eu me despeço deixando o meu e-mail para qual podem encaminhar suas dúvidas, observações e críticas. Trabalho arroba gaudio.com.br Muito obrigado pela sua presença. e aí, eu me despeço de novo, eu me despeço Obrigado.